No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise e dar a minha opinião sincera sobre o plugin Weezy Motion para o Premiere. Será que ele vale mesmo a pena? Fala videomaker, beleza? Meu nome é Gabriel Doria, sou videomaker profissional e às vezes a gente precisa usar alguns plugins no Premiere para salvar a nossa vida, agilizar um pouco o nosso processo de edição, o nosso trabalho. E para quem não conhece, o Weezy Motion é um plugin que vem aí prometendo facilitar a sua vida na parte dos motions sem que a gente precise jogar para o after ou baixar algum tipo de template do Invator, algum site, VideoHive, algum site desse tipo. Ele é um plugin que mostra muitos, muitos, muitos efeitos. Tem a versão demo para você testar, que são alguns aplicativos e efeitos sonoros grátis e depois tem a paga, que tem mais de 3.600 elementos ali, que são bem bacaninhas na hora que eles estão mostrando. Se você não sabe, o link está aí abaixo se você quiser dar uma olhada. Nesse vídeo eu vou mostrar como ele funciona, se ele é um aplicativo leve, se ele é um plugin leve na verdade, se a gente consegue usar todos os efeitos, se a gente não vai ter nenhum problema. Vou fazer uma análise, mostrar mais ou menos o que tem dentro dos pacotes. Eu comprei os pacotes, então eu tenho tudo o que o plugin oferece e eu vou mostrar para vocês ali como a gente pode utilizar e depois eu dar uma opinião sincera se ele vale ou não a pena, se eu estou gostando ou se eu estou arrependido desse plugin. Então, antes da gente ir para a telinha, já vou pedir para você deixar o seu like desse jeito, você vai estar ajudando o YouTube a arrancar o meu vídeo e trazer esse tipo de vídeo para mais pessoas conhecerem sobre o mundo audiovisual. Às vezes a pessoa está precisando de uma dica e talvez seja no meu vídeo que ela vai conseguir algumas coisas novas para fortalecer os jobs dela. Se você é novo por aqui e caiu de paraquedas, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Dito isso, bora para a telinha. Esse daqui é o site, o link vai estar aí na descrição, tá? Caso você queira conferir. E ele tem aqui os packs que ele oferece, tanto para o Premiere quanto para o After Effects e aqui ele já está mostrando para a gente a interface, como que é dentro do programa. Eu não vou ensinar vocês como instalar, é uma instalação comum, vocês podem ver aí no YouTube, comum entre aspas, né? Mas vocês podem ver aí no YouTube, é bem simples, vocês não montam a dor de cabeça quanto a isso, tá? E aqui ele tem os packs, aqui embaixo como eu já mostrei. Você pode baixar os grátis se você quiser ou vocês podem comprar os 3600 elementos. Eu comprei para o Premiere e eu vou mostrar aqui para vocês na parte de download. E vocês podem fazer a compra tudo certinho, beleza? E depois só fazer a instalação, vou mostrar para vocês dentro do programa. Estou com o Premiere aberto aqui e a gente tem algumas funcionalidades de início, ele não aparece aqui para a gente, tá? A gente precisa habilitar as extensões aqui e vir aqui em Easy Motion. A gente tem também, eu já coloquei no caso na minha workspace de efeitos, e a gente tem todos os efeitos aqui, no caso em Easy Motion, tá? Vocês podem só pegar a janelinha no caso e arrastar, como eu deixei aqui em efeitos, eu já uso os efeitos. Ele já vem aqui no cantinho para mim, belezinha? Mas ele é basicamente essa interface aqui do Easy Motion. Para você fazer a instalação depois é só você vir aqui. E ele tem aqui os 3600 efeitos, o trial no caso, o som. E você consegue fazer a instalação só vendo no YouTube lá, muito simples, tá? Eu estou com o vídeo aqui no normal, porque eu vou mostrar para vocês em cima dele como que a gente consegue fazer as instalações, a edição dos efeitos, ok? Então, aqui na página inicial do Easy Motion, a gente vai ter mais ou menos um preview do que ele oferece para a gente, passando só o mouse em cima, ele carrega e ele mostra o que ele consegue fazer, o que o perfil, no caso do efeito, consegue fazer. Vou abaixar aqui um pouco aqui, ó. Ele tem, por exemplo, os emojis, onde a gente pode configurar os emojis. É bem bacaninha até. Porém, a gente tem alguns efeitos que são muito pesados, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Os efeitos que eu mais uso são focados na parte de texto, tá? Que são esses daqui, ó, que são bem bacanas. E ele me quebra um galho na hora de eu fazer as minhas edições, eu não preciso quebrar muita cabeça e ir lá para o After Effects. E para a gente instalar eles é muito simples para a gente colocar no nosso vídeo. No caso, eu só deixo selecionado aonde que eu quero que ele venha aqui no meu vídeo. E eu seleciono em cima do efeito aqui, eu clico em Apply. Clicando em Apply, ele já vai fazer a configuração aqui e vai jogar aqui no meu vídeo. Ele dá esse som aqui, falando que o efeito já foi importado. E após isso é só eu colocar aqui no meu vídeo, dar um play. Deixei o vídeo no mudo aqui só para vocês terem uma noção do efeito. Então, dei um play aqui, ele vai carregar, ó. Você pode ver que ele faz isso. É um efeito bem pesado. Vocês podem ver que essa parte aqui do meu vídeo inteiro ficou vermelha porque ele está alegando que o efeito é pesado. Então, se você tem um computador um pouquinho mais fraco, talvez você sofra com isso. Daí, para a gente fazer a edição é bem simples. A gente pode vir aqui no Essential Graphics ou você pode também habilitar em Windows e vir aqui em Essential Graphics, tá? E vir aqui na parte de Edit. E vindo em Edit, você só selecionar o efeito que você acabou de aplicar aqui e ele vai abrir as opções para a gente de texto, de cores, do design, algumas coisas que a gente pode mudar. Então, por exemplo, aqui em Cores, eu posso trocar a cor dessa caixa. Eu posso escolher, por exemplo, um amarelo, deixar o amarelo selecionado. E a minha caixa, ela vem para o amarelo. Se eu quiser mudar, por exemplo, o texto, só deixar o texto selecionado e a minha caixa, ela vai ficar com esse texto preto, belezinha? Para a gente fazer as configurações aqui de escala, é bem simples, no Motion normal. A gente pode alterar o tamanho e tal. Ou se a gente quiser mudar o tempo aqui também, a gente pode diminuir ou aumentar. Porém, a gente precisa ficar um pouco ligeiro com isso, que é o seguinte. Aqui, quando eu diminuo, por exemplo, a duração do meu vídeo, eu vou deixar aqui em um quarto, só para eu conseguir dar o preview sem nenhum problema, como eu já falei, ele é pesado. Na hora que eu dou o play aqui, ele vai reproduzir normal. E vocês podem ver que ele finaliza aqui normal, né? Vocês podem ver que ele finaliza aqui, ele é responsivo. Na hora que eu estou editando aqui também, se eu jogar ele mais para frente, ele vai finalizar certinho. Porém, tem um detalhe. Quando ele vem na configuração inicial dele, que no caso seria esse tempo de duração, se você altera isso e você fecha o programa, na hora que você abre o programa de novo, as configurações não ficam assim. Ou seja, ele não vai ter essa animação final aqui do texto. É como se ele pegasse o vídeo e tivesse feito isso daqui. Ele deleta essa parte. Então, na hora que você está vindo aqui, ele simplesmente corta essa parte do efeito. Então, ele não tem o efeito de finalização. Então, tem que ficar muito esperto com isso. Toda vez que você fechar o programa e abrir de novo, você tem que vir efeito por efeito e conferir se ele está com essa animação, se não está, você tem que puxar para frente, até ele finalizar a animação e depois arrastar para trás de novo. Isso é um empecilho muito ruim do aplicativo, do plugin. Foi uma coisa que eu não gostei e que realmente é um saco para editar. Toda vez, às vezes, o seu programa crash, ou às vezes, você está salvando um arquivo para fazer depois, você precisa vir depois e conferir arquivo por arquivo aqui, efeito por efeito, para ver se está tudo ok. Senão, você vai ter uma baita dor de cabeça. Aqui, o Easy Motion de novo. E esse plugin que eu mostrei para vocês terem uma noção, esse efeito, ele é bem leve, bem leve, comparado com os outros. Você pode ver que eu já tive um probleminha aqui para renderizar, tive que deixar em um quarto, mas comparado com os outros, ele é bem leve. A gente tem outros estilos de efeitos aqui, por exemplo, o efeito de like do Instagram, comentários do Instagram. É só clicar em Apply aqui, mostrar para vocês de novo, né? Você pode ver que ele já joga por cima das minhas camadas. Esse efeito aqui, ele também é leve, ó. Pode ver que ele fica bem bacana, eu posso mudar as cores no Essential Graphics, como eu mostrei para vocês. Posso escolher o tanto de, o número que eu quero colocar para iniciar, o número que eu quero colocar para finalizar meu texto. Se eu quiser mudar a cor também, só vir aqui em Colors e eu posso mudar a cor ali. A única coisa que não dá para mudar aqui, no caso, seria o ícone. Mas é porque esse daí é o ícone padrão de likes do Instagram, certo? É um efeito bem simples também, porém agora eu vou pegar um efeito mais pesado para vocês terem a noção. E agora eu corro o risco do meu primeiro até crachar aqui. Esses efeitos aqui de texto, que são mais animados aqui, eles são muito difíceis de ser reproduzidos aqui no preview. Eu estou usando uma placa de vídeo, uma GTX 1660 aqui. É uma placa de vídeo boa e mesmo assim ele trava um pouco, mas eu vou pegar um efeito aqui ainda pior, vamos dizer assim, em termos de a gente conseguir assistir. Que seriam esses efeitos aqui onde ele mostra o celular fazendo algum tipo de animação. Vou dar um apply aqui. Ele carregou aqui o celular para a gente. Porém, agora eu vou dar um play para vocês verem em um quarto. Em um quarto eu vou dar o play e vocês vão ver o tanto que ele trava. Dei o play aqui. Pode ver que ele já está reproduzindo, mas olha o jeito que ficou aqui o meu vídeo, tá? Ele está reproduzindo. Só que a placa de vídeo não está conseguindo fazer a leitura desse efeito, porque ele realmente é muito pesado. Precisaria aqui dar um pause. E muitas das vezes quando eu vou aplicar esse efeito aqui, ele realmente trava o computador. Às vezes ele crasha o programa, fecha e eu não consigo usar. Às vezes eu evito de usar ele, pego algum efeito de fora da internet do Inveito, por exemplo, para não ter que usar esse estilo de... Você pode ver que até agora ele não conseguiu reproduzir. Porque ele realmente é um efeito muito, muito, muito pesado. Tá bom? Vou pegar aqui um outro dessa classe aqui para vocês terem uma noção. Vou pegar esse daqui do drone. Vou pegar aqui o do drone. Às vezes ele até carrega. Agora ele provavelmente vai carregar. Ele carrega, porém se eu der um play aqui, perquei agora para dar um play. Ele está reproduzindo aqui, mas ele não mostra nada aqui na visualização. E isso é porque está em um quarto. Então esse é outro ponto bem negativo, porque a gente tem que ficar esperto com esse plugin, belezinha? Aqui em cima, já na interface dele, outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, é que a gente tem as categorias. Então, por exemplo, tem a categoria aqui dos postos, dos paper cutouts e do modern e tal. Ou eu posso pesquisar aqui, por exemplo, deixa eu limpar a seleção e pesquisar aqui por text. A gente tem text, é um aplicativo em inglês, deixei em inglês, não sei se tem em português, mas vale a pena conferir. E aqui a gente tem tudo que está relacionado aos textos, então a gente consegue filtrar aqui para ficar mais rápido a nossa busca pelos efeitos, tá? Então, como eu mostrei, é o que eu mais uso, tudo relacionado a texto, a parte do Instagram e tals. E é basicamente isso aqui que o programa oferece para a gente, tá bom? Então a gente tem várias categorias, vale a pena você baixar para estudar, se vale a pena para você assistir de plugin, mas essa daqui é uma análise mostrando realmente o que esse plugin do Easy Motion é capaz de fazer. Bom, agora que vocês já entenderam como funciona o plugin, já mostrei uma análise de tudo, o que dá para a gente fazer no programa, eu vou dar a minha opinião sincera. Como vocês viram ali, o plugin tem muitas funcionalidades bacanas, a parte que eu mais uso é a parte de texto, e para mim vale a pena, ele me quebra um galho, ao invés de eu precisar toda hora, botão direito, replace with After Effects, e daí tem que fazer animação e voltar, o texto ali, ele economiza um baita tempo para a gente ali, e é uma coisa legal que eu uso. Eu uso os 3.000, os mais de 3.600 elementos, de forma alguma, tem muitos elementos ali que não dá para a gente usar. O meu computador é um Avel, ele é muito bom, ele é um computador muito rápido, não trava com nenhum estilo de vídeo, e para fazer os motions ali, muitos dos efeitos, muitos dos elementos, trava demais, não dá para usar, não consigo nem reproduzir, em um quarto, para ver como é que vai ficar o efeito no meu vídeo, ele fica travando demais, às vezes o meu Premiere crash, e isso daí, é um empecilho muito ruim. Se você quer usar todos os estilos de efeitos, que ele mostra ali, você precisa ter um computador muito, muito top, uma placa de vídeo muito boa, porque senão, realmente, o seu computador, ele não vai conseguir reproduzir os efeitos, talvez ele nem renderize os efeitos, eu não tenho problema com renderizar os efeitos, já testei todos, todos entre aspas, a maioria, e comigo foi numa boa, mas na hora de reproduzir, realmente não vai, dar muita dor de cabeça, alguns efeitos, os que eu mais uso ali, são a parte, para eu fazer uma animaçãozinha no texto, a pessoa vai falar alguma coisa, eu coloco um link na descrição, ou se eu quiser brincar um pouquinho com os emojis, isso é bem tranquilo, mas alguns textos realmente não vão, algumas coisas realmente não funcionam ali, principalmente aquela parte de motion, que vem o celular, ou vem o computador, para a gente conseguir inserir alguma coisa ali dentro, isso daí realmente não vai, tem que ter muita paciência. Então, agora o veredito, vale ou não a pena comprar, esse pacote, vale a pena ou não usar esse pacote, lembrando, esse vídeo não é um vídeo patrocinado, mas, a minha opinião sincera, é que vale sim, por mais que tenha esses empecilhos aí, esse é um plugin que facilitou muito a minha vida, principalmente, porque eu não uso tudo o que ele veio oferecer, na hora que eu fui comprar, eu já dei uma olhadinha, eu já sabia que eu não ia usar nem a metade do que ele oferece, mas ele tem muitos efeitos ali bacanas, que são grátis, inclusive, recomendo você baixar, para testar, mesmo que você não venha comprar depois, e tem algumas coisas ali, que são pagas, que são muito legais, eu consegui testar, e facilitou realmente a minha vida, ele é um aplicativo, ele não é muito caro, ele é até barato, então, compensa, se você já trabalha com esse mundo de animação aí, trabalha com essa parte de edição, e quer incrementar um pouquinho mais seus vídeos, fazer uma animaçãozinha, bem rápido, vocês viram que é muito rápido ali, é só selecionar o que eu quero, ele já joga na minha timeline, e ele já vai direto para o Essential Graphics, onde eu posso fazer as edições, mudar a cor, mudar texto, tudo e tal, então, isso para mim, foi um ponto muito positivo, que eu gostei, então, é isso, eu espero de verdade, que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa análise, minha opinião sincera sobre esse plugin, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, assim, você vai estar indicando esse vídeo, para o YouTube ranquear para mais pessoas, e eles conhecerem mais sobre esse plugin, talvez tenha uma indecisão, se compra ou não, esse vídeo pode ajudar ela, se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, tem muito conteúdo bacana sobre audiovisual, então, é isso, e eu te espero no próximo vídeo, valeu!